Que delícia de aguinha mamãe, olha só, que que é essa aguinha da mamãe, ih que delícia, ih que delícia mamãe, e, vamos te ler essas maisena do rostinho, vamos te ler essas blotoejas, não é mamãe, é porque aqui não tem pasta d'água, sabe gente, a gente tem que tomar banho com maisena, não é fulô? Ei fulô, cadê toalhinha mamãe, cadê toalhinha mamãe, isso aqui me deixa mais aquecida, que a mamãe descobriu, não é bebê, não é fulô, cadê, fala assim, relou todo mundo, relou todo mundo, eu tô aqui sentadinha tomando meu banho, não é fulô, ih que sabão gelado, Aqui tem que limpar bem, que eu tenho muitas dobrinhas no meu pescoço, são várias, não são só uma nem duas não, não é bebê, são várias, atrás da minha orelhinha também, não é, senão fica grudinho, fica cheirinho aqui atrás, não é bebê? Olha o papai, papai é um papai babão, não é mamãe, bem babão, não é bebêzinho, meu paizinho é bem babão. Vou limpar os grudinhos aqui atrás, ih que bocão mamãe, tá gostando mamãe, depois desse banho vai dormir, vou dar um mimizinho legal, não é bebê? É, um banho oito horas da noite, pra mim vai parar pra dormir, vovô Lúdia vai dizer, que banho mais tarde, meu Deus, por que que não deu banho nessa menina mais cedo? Não é, vovô, com certeza vai falar alguma coisinha, não é bebê? Mas aí você fala assim, é porque todo dia eu espero meu papai chegar às nove da noite, então, a minha mamãe quer acostumar, sabe? É, tá vendo que delícia? É, que delícia, olha meu biquinho, ih, esse biquinho não quer dizer coisa muito boa não, bebê, você não faz cocô não, bebê? Ih, meu Deus, meu Deus do céu, esse bico quer dizer que eu vou dar uma cagadinha, espera, mamãe espera que não. Não é bebê, ou é de relaxamento, você tá relaxada?